Muito boa tarde a todos. Bem, eu hoje tenho aqui um coquetel explosivo. Primeiro sou um político e depois estamos quase na hora do almoço e, portanto, eu espero conseguir ter a vossa atenção nos próximos 20 minutos. Eu, quando fui convidado para falar nesta conferência sobre liderança e tecnologia, é um tema que para mim é muito caro, tanto na minha vida académica como na minha vida profissional. O tema da liderança obriga-me a pensar muitas vezes no futuro e nos desafios que aí vêm. A liderança de instituições, de municípios, como é o caso de Cascais, de organizações, de empresas, do país, de partidos políticos, obriga-me todos os dias e constantemente a pensar sobre esta temática. E, por isso mesmo, hoje trouxe pela primeira vez uma apresentação, que ainda não a fiz, mas espero que resulte. E, se resultar, é porque eu passei a mensagem daquilo que vos quero dizer hoje. E eu quero... E era interessante passar o slide. Eu vou-vos falar, de facto, de um projeto de felicidade. Do meu projeto de felicidade. E o meu projeto de felicidade começou quando nasci, mas teve uma transformação enorme há 10 anos. Eu queria chamar a vossa atenção para este apontador não estar a funcionar mesmo. Se alguém consegue reconhecer, nesta fotografia, alguma cara conhecida. Pois bem, eu sou aquele tipo balofo, gordo, da esquerda, com mais 45 quilos do que tenho hoje, num momento diferente da minha vida e num momento diferente do meu projeto de felicidade. Hoje, estou diferente. 45 quilos a menos. Mas não ficou por aqui o meu processo de transformação. Houve mais transformações positivas na minha vida. Estas duas bebés lindas são as minhas filhas. Fizeram um ano. Aquele sorriso maroto em cima e a rosarinho. Por baixo, a pilar. E estas minhas duas filhas, que hoje são tudo para mim, foram possíveis porque eu encontrei uma mulher que hoje preenche e construiu esta nova família comigo. É a Ana. Casei com uma cidadã espanhola, com uma cidadã que tem dupla nacionalidade, e não sei se têm bem a noção do que é que é casar, o que representa casar com uma espanhola. Devo-vos dizer que depois da resposta àquela pergunta, talvez a pergunta mais difícil que nós temos que fazer nas nossas vidas, e a resposta ter sido sim, houve uma pequena debate lá em casa. Ana, atenção, que em Portugal os maridos, as mulheres, ficam com o nome dos maridos. e fez-se este silêncio que nós estamos agora a sentir aqui na sala. Porque, se o meu nome era Miguel Pintoluz, acabámos essa conversa com o meu novo nome, Miguel Martínez de Castro Pintoluz. Esta partilha de culturas, esta partilha do poder familiar, esta igualdade de género também, dentro da nossa família. Mas porquê, perguntam vocês, porquê que eu estou aqui, fui ao meu álbum de fotografias, e estou aqui há 5 minutos quando me pediram para falar de liderança, quando me pediram para falar de tecnologia, eu sou um político, vocês não estão nada à espera destas conversas, e eu fui ao meu álbum de fotografias buscar estas fotografias, com menos 22% de risco de ataque cardíaco, as minhas filhas, que são tudo para mim, a minha mulher, o meu núcleo familiar, porque eu queria que hoje soubessem o que é o meu projeto de felicidade. É este o meu projeto de felicidade, e esqueçam o político, esqueçam o engenheiro, esqueçam o líder, eu queria que vos focassem no meu projeto de felicidade. E dizer-vos que este projeto de felicidade, para mim, é percepcionado por outros de outra forma, e contar-vos também uma história que tem a ver com esta transformação que eu sofri na vida. Cascais tem uma forte ligação aos Estados Unidos, temos uma pequena cidade com a qual somos germinados, Salsalito, cidade maravilhosa, adoro ter esta gestão, desta geminação entre Cascais e Salsalito, porque todos os anos tenho que me deslocar aos Estados Unidos, visitas a Silicon Valley, aprender, beber, aprender o melhor que se faz no mundo, mas, quando perdi 45 quilos, mudei de nome, e por sinal, no meu nome, tenho um apelido de um ilustre político, Castro, isto, podem imaginar, que me obrigou nos últimos seis anos a sistematicamente demorar mais duas horas na fronteira do que demorava antes de mudar de nome, antes de perder 45 quilos, antes de toda esta revolução no meu projeto de felicidade. Houve uma máquina que fez uma triagem, que fez um screening, e que me colocou imediatamente numa fila diferente, imediatamente num percurso diferente, e que depois, só o escalar para um contacto humano epidérmico é que conseguiu transformar e libertar esse fluxo negativo que aconteceu. E, por isso, este conjunto de coisas positivas teve um impacto negativo noutra instituição. Agora, imaginem, cinco ou dez anos para a frente, eu gosto muitas vezes de fazer fast forward na minha vida, o que é que acontecerá quando não existir esse layer, essa camada humana para fazer essa diferenciação. Quando forem só máquinas a fazer todo o screening e todo o controle de fronteiras no mundo. E, por isso, agora voltemos a Cascais e voltemos à questão da liderança. Esta imagem é uma imagem do centro de controle de Cascais. Eu digo com propriedade, poderão descontar, primeiro porque sou político, depois porque sou de Cascais e depois porque fui o líder que conseguiu construir este centro de controle, é talvez o centro de controle de cidades mais avançado do mundo. Uma parceria entre nós e a Deloitte, um centro que quer ser um case study para o mundo, com capacidades preditivas, com capacidade de inteligência artificial, antecipar o futuro, antecipar os problemas que vão acontecer na URV, é isso que hoje estamos a construir a partir de Cascais. Cascais tem uma massa crítica ideal para testar este tipo de soluções, mas temos que ter a noção que a tecnologia não é um fim de si mesmo. A tecnologia é um meio e um meio que em Cascais utilizamos de uma forma muito presente, muito impactante, para transformar a vida dos nossos concidadãos. Gostamos de dizer que em Cascais pode ter a melhor vida do mundo, é o melhor sítio do mundo para viver por um dia, por uma semana ou por uma vida inteira. E por isso temos que ter a noção clara que em 2035 um computador terá a potência igual a todos os seres humanos em conjunto, 47% dos empregos irão desaparecer, 40% das empresas do Fortune 500 vão desaparecer, é esta disrupção absoluta que estamos a viver no mundo, num ritmo de obsolescência que mesmo, para mim, alguém que tem formação tecnológica é difícil de acompanhar. E é difícil e coloca-me interrogações. O que é que vai ser o papel das lideranças quando, por exemplo, na Câmara de Cascais 80% das minhas funções ou do Presidente de Câmara forem substituídas por máquinas. Tomar a decisão de tapar ou não tapar um buraco, tomar a decisão de recolher ou não recolher o lixo, tomar a decisão de ligar ou não ligar a eliminação pública, são tudo decisões que vão passar ao lado dos políticos e por isso dos líderes. E os líderes têm que pensar qual é o seu papel no futuro. Um futuro diferente, mas um futuro em que eu deposito enorme, enorme esperança porque sou um otimista militante. 3.200 colaboradores, colegas, como gostamos de dizer em Cascais, mais de 216 mil munícipes, um orçamento na casa dos 300 milhões de euros, esta é a minha organização, esta é a organização que eu tento liderar, mas com esta perspetiva de termos a consciência absoluta e única que temos que aceitar a transformação que estamos a viver e que temos que colocar as pessoas e os seus projetos de felicidade em primeiro lugar. não interessa olharmos para as pessoas como números, interessa olharmos para as pessoas como projetos de felicidade que nós, líderes, temos a obrigação de ajudar a concretizar. E por isso, como o Peter Singer dizia há pouco, eu acredito no mundo da abundância, acredito de facto que nós transformamos a nossa realidade. Hoje existe menos pobreza no mundo, hoje existem menos guerras no mundo, há uma transformação, o custo da energia tendencialmente virá para zero, o custo dos transportes, e por isso, esse mundo idílico de UBI, Universal Basic Income, onde todos poderão ter os serviços mínimos, a garantia mínima da qualidade de vida, lança um desafio a nós líderes que nos temos que focar de facto na visão, na visão estratégica, na capacidade de inspirar e não, já não vivemos num mundo ideológico, vivemos num mundo onde a nossa ideologia são as pessoas. Não interessa se a medida é à esquerda, se a medida é à direita, se a medida é ao centro, se a medida é liberal, se não é liberal, o que interessa são os projetos de felicidade de um e cada um de nós. Esta era a mensagem que vos queria dar em 15 minutos, muito sigela, muito direta, e por isso, fui ao meu álbum pessoal de fotografias para vos explicar o que é o meu projeto de felicidade. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.